A nova linha de ar-condicionado Samsung 2023 chega com tudo e hoje eu trago com exclusividade pra você o novo Windy Free Black Edition. Esse novo Windy Free vem com acabamento premium e na cor preta, algo muito pedido pelos fãs da marca que buscam um design mais minimalista ou que possuem ambientes que necessitam de um aparelho escuro pra combinar com a decoração. Já que até ele mesmo pode ser usado como objeto de decoração devido a beleza do equipamento. O novo Windy Free Black Edition conta com todos os recursos inteligentes dos tops de linha Windy Free Connect, Windy Free Power Volt e do também recém lançado Windy Free Pro Energy. Vou deixar um card aqui em cima pra quando você terminar de ver esse vídeo correr lá e conhecer o novo Pro Energy. O Windy Free Black Edition está em promoção de pré-venda que vai até o dia 31 de julho e comprando agora na pré-venda ganha 5% à vista e R$ 600 off na compra de uma segunda unidade. Está disponível nas potências 12, 18 até 24 mil BTUs, tanto na versão somente frio como também quente e frio. São muitas as tecnologias que fazem esse ar-condicionado se destacar no mercado. Em primeiro lugar, ele vem já de fábrica com Wi-Fi integrado. Isso pra você ter um monitoramento energético mais completo do mercado, inclusive mostrando os impostos da sua distribuidora de energia. E esse aqui é o Smart Things Energy que você vai encontrar no Windy Free Black Edition. Embaixo nós temos vida, onde a gente encontra o Energy em si. Aqui nós temos o consumo completo do equipamento. Entrando em Energy, temos o consumo diário e semanal. Está me mostrando aqui que se continuar nesse mesmo uso, o ar-condicionado vai gastar R$ 46,00 de energia no mês todo. Isso porque nós estamos num frio, no inverno, aqui está bem frio no meu estado, então eu estou usando aquecedor todos os dias. Aqui em monitoramento nós temos o uso diário, semanal e mensal. Por semana, por mês, está mostrando aqui que a média da minha vizinhança com ar-condicionado é de R$ 1,94. R$ 1,87 kWh e a minha está sendo R$ 1,58. Então eu estou gastando menos que a minha vizinhança. Vamos voltar aqui. No relatório tem outra ferramenta muito bacana, no qual você detecta os horários que o seu aparelho está consumindo mais, para você determinar o que pode estar acontecendo. Aqui está me mostrando que as 10 horas da manhã eu tenho um consumo incomum e na semana eu estou gastando mais energia no domingo. Isso acontece porque domingo é final de semana, eu passo o dia todo em casa, então o ar-condicionado fica ligado praticamente o dia todo. Aqui em economizar nós temos algumas ferramentas muito legais para você fazer o monitoramento energético. Notificação de uso diário, receba notificações sobre o uso diário de energia dos seus eletrodomésticos. Aqui nós temos um controle de energia durante a ausência, para evitar que as pessoas façam o uso errado do equipamento, enquanto você não está, para ele economizar o máximo possível. Nós temos também notificação da meta mensal, ativando aqui por exemplo, note que eu coloquei aqui, meta mensal 40kWh a mês. Você pode alterar aqui, para o valor que você quiser, para você determinar o quanto você quer pagar. 40kWh eu acho um consumo bem legal, dá uma média aí de 40 reais por mês. É um aplicativo muito útil e que você terá no seu Wind Free Black Edition. Com esse mesmo Wi-Fi, comandos à distância, até mesmo por voz utilizando Bixby, Alexa, Google Voice, entre outros, esfria com ou sem vento. Se você gosta de vento, ele é o que mais venta, devido a sua turbina 15% maior e capaz de alcançar distâncias de até 15 metros. Se você não gosta de vento, ou tem algum problema com vento gelado direto, como por exemplo, rinite, sinusite ou dores de cabeça, ele se fecha e passa a dispersar o ar frio através de 23 mil microfuros. Conta também com a tecnologia Freeze Wash, a lavagem por congelamento, onde ele utiliza a água do ar para se congelar. Com isso ele congela poeira, vírus, bactérias e alérgenos. Depois disso ele se descongela e toda essa sujeira vai embora pelo dreno lá para fora. Uma preocupação também de muita gente é se o ar-condicionado queima com facilidade e o Windfree Black Edition vem com a tripla proteção contra queima por sobrecarga e oscilação presente também nos outros Windfree's. No modo vento, pode controlar a direção pelo controle remoto, já que ele conta com motor no swing horizontal e vertical. A Serpentina 100% cobre na unidade interna e externa. Isso traz uma maior durabilidade ao ar-condicionado. E a Samsung fecha com chave de ouro o seu portfólio com esses novos aparelhos. Se você quer um ar-condicionado lindo e com acabamento premium e bem completo, você vai adquirir o novo Windfree Black Edition. Se você quer o ar-condicionado mais econômico do mundo com IDRS 9, você vai adquirir o novo Windfree Pro Energy. Agora se aí em sua residência você não tem o 220V, somente 127V de tensão, tem o Windfree Power Volt. O único ar-condicionado bivolt automático do mundo e com a proteção extra contra queima por sobrecarga e oscilação, já que ele funciona entre 90V e 290V sem queimar. Ele também é indicado para áreas onde tem uma oscilação de energia muito grande, como por exemplo, áreas rurais ou lugares que caem muito high. Agora se você quer um ar-condicionado bem completo, tem também o Windfree Connect, no qual já tem vídeo aqui no canal. Eu fiz o lançamento dele em outubro do ano passado e eu vou deixar um card aqui na descrição, caso você tenha curiosidade. Todos esses quatro modelos, o Windfree Black Edition, o Windfree Pro Energy, o Windfree Power Volt e o Windfree Connect, todos eles contam com inteligência artificial para você não sentir frio nem calor em excesso durante as suas noites de sono. E aí, o que você achou do novo Windfree Black Edition? Deixa aqui embaixo nos comentários, aproveita, deixa aquele like, se inscreva no canal se você não for inscrito e te vejo em breve. Valeu!